Seja bem-vindo O meu nome, bem, serei seu guia pela terra das sombras, pelos vales da memória. Serei senhor, serei miúdo, animal is wild, palhaço, realeza, eza, eza, eza. Acalmem-se, não há cá ninguém, sou eu, eu e você. Olá, encoste-se um pouco, e ouça o que eu tenho para dizer. Olá, encoste-se. O homem seca as suas raízes É pródigo em asfixiar a sua origem Vai perdendo o instinto, palavras multiplicam-se Sim E ouça o que eu tenho para dizer. É só o que eu tenho para dizer. É só o que eu tenho para dizer. Só um palhaço, a minha vida é feita de risos e choros, palcos, mundos e cores. A sua vida é uma colheita de progresso, é a madrugada da dependência. A sua vida é uma colheita de risos e choros e choros e choros. A sua vida é uma plateia de espida e um palco repleto. Hum? Quem é o palhaço, afinal? Hum? 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 Acresite, acredite, proteste, aceite, recuo, avance Acresite, acredite, proteste, aceite, recuo, avance Eu sei no que deve acreditar, palavra que sei, eu sei Palavra que sei, palavra Palavra